Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Potosí, Balsas, está em festa, celebrando desde a última sexta-feira o festejo em honra à Padroeira, com o tema Com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a Sinodalidade, Caminhar Juntos, e o lema Corações Ardente, Pés a Caminho. A comunidade paroquial se coloca em sintonia com a Igreja no Brasil, trabalhando o eixo do ano vocacional, e já se preparando para comemorar os 20 anos de fundação paroquial no final do ano. Então, esse ano de 2023, a paróquia também está comemorando 20 anos de fundação, a nossa paróquia. Somos filhos de Santo Antônio, nossa paróquia mãe, digamos assim. E esse ano escolhemos esse tema, com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a Sinodalidade, de Caminhar Juntos, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho, para refletir o ano vocacional, a importância da missão, do chamar e do envio de Jesus aos discípulos dele. E Maria, como mestra e mãe, foi essa que é o modelo, o exemplo para nós. Com o objetivo de uma melhor sinodalidade com as famílias e caminhar juntos, participando da missão comunitária no Seguimento a Jesus Cristo, Bom Pastor, e angariar fundos para manutenção da comunidade e missão. O festejo segue até o dia 27, na terça-feira, quando é celebrado o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Missa às 19h30, todos os dias, terça ao meio-dia, e depois da Santa Missa nós temos os leilões ali na frente, temos barraquinhas de comidas típicas, como a gente faz todo ano. E não temos venda de bebida alcoólica, mas nós temos suco, refrigerante, água. Então venha participar conosco. Eu tenho também um convite muito especial, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dia 27. Nós teremos o texto das Marias. Então, você que é Maria, e também que não se chama Maria, é nosso convidado. Ao meio-dia do dia 27, vamos fazer a grande corrente de oração para a nossa mãe do Perpétuo Socorro com todas as Marias da nossa cidade. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro traz no braço esquerdo o menino Jesus, ao qual o arcanjo Gabriel apresenta quatro cravos e uma cruz. Ela é a Senhora da Morte e a Rainha da Vida. O socorro seguro e certo dos que a invocam com amor filial. O centro da pintura não é Nossa Senhora, e sim Jesus. Maria é, assim, aquela que indica o caminho, ou como é mais conhecida, a via de Cristo. Nossa Senhora é essa mãe do Perpétuo Socorro que está sempre auxiliando a nossa vocação, a nossa vida, a caminhada das famílias. E temos essa alegria tão grande de estar prestigiando, vivenciando, rezando com a mãe do Perpétuo Socorro, fazendo com que os nossos corações pulsem mais forte pela nossa sociedade, pelos nossos jovens, mas também, sobretudo, a igreja. A igreja é em caminho, assim como a Nossa Senhora se colocou a caminho para cuidar da prima Isabel, para fazer com que o João Batista viesse e o precursor do próprio Cristo missionário, Cristo que nos chama a um chamado vocacional.